Inspiração dos meus sonhos Vai dar certo, quem foi que disse que pra tá junto precisa tá perto Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra que falar que namorar é perder tempo eu digo Há muito tempo eu não cresci o que eu cresci contigo Juntos no balanço da rede sobre o céu estrelado Tempo para quando eu fico em o seu lado A noite chega eu fecho os olhos é você que eu vejo Como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra que falar que namorar é perder tempo eu digo Há muito tempo eu não cresci o que eu cresci contigo Juntos no balanço da rede sobre o céu estrelado Tempo para quando eu fico em o seu lado A noite chega eu fecho os olhos é você que eu vejo Como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Mais uma vez que te amo